Sabe novelinho pra cá Certinho o ângulo agora Tô top hein Tá bom, tá bom Não, pra pôr tudo Filma um pouquinho Tá peso Não Descarrega uma rabiola Eee Deixa eu travar né Caralho, muita rabiola É loucura mano Acabou? Vai ter que filmar aqui ó A gente quer a rabiola ali ó Que hora que soltar eu tenho que puxar Tchau 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 Tchau